Um muito conhecido ditado popular declara, o mundo dá voltas. Ele é utilizado para falar da realidade de que o tempo pode trazer de volta fantasma do passado e nos fazer encarar situações não resolvidas. E isso foi exatamente o que aconteceu com os irmãos de José, que o haviam vendido para uma caravana e inventado uma história sobre sua morte. O capítulo 42 de Gênesis revela que a fome que havia sido revelado a faraó por Deus através de sonhos afetou todos os países do Oriente Médio, inclusive a região onde Jacó e seus filhos moravam. No meio da fome extrema, eles ouviram falar que no Egito havia fartura. Assim, Jacó enviou dez de seus filhos para realizar a longa viagem até o Egito a fim de comprar comida. Benjamim, o mais novo, ficou com ele. Pela providência divina, quando eles chegaram para comprar os grãos, José estava por perto e os reconheceu, mas não foi reconhecido. A partir daquele momento, ele usou vários expedientes pedagógicos com os irmãos para levá-los ao arrependimento e preparar seus corações para revelar quem era. Por quatro vezes, os acusou de espiões, ouvindo deles a resposta de que eram homens honestos de uma família de doze irmãos, sendo que um morreu e o caçulo estava com o pai. A seguir, mandou que os prendesse por três dias, tempo suficiente para conversarem e trazerem à memória seus pecados e terem o coração quebrantado. Depois, exigiu que provassem sua honestidade retendo um deles, Simeão, e enviando os demais para buscar o irmão caçula. No meio de tantas dificuldades, os irmãos finalmente mostraram arrependimento em relação ao passado, assumindo a culpa por tudo o que havia acontecido. No verso 21, lemos... O passado havia se encontrado com o presente, e os irmãos perceberam que a sombra do que haviam feito ainda os perseguia. Para avançar, eles precisavam dar uns passos para trás e resolver questões não resolvidas. Esta história ainda continua, mas este belo capítulo nos ensina que, na vida, muitas vezes precisamos voltar em questões não resolvidas do passado que ainda nos afetam no presente e podem prejudicar nosso futuro. E sabe, por mais doloroso que seja, às vezes precisamos recuar na vida para pegarmos impulso para avançarmos. A VEH ISSO A VEH ISSO Legenda Adriana Zanotto